Eu sou a água dos rios Eu sou o brito de dor, a madeira ferida A relva, a selva, a ceiva da vida Peão boiadeiro que o laço não é ela Eu sou o doce das frutas e a erva que amarga O quarto de milha e o manga larga As águas revoltas são os prantos meus Quem envenena meus males, me queima e desmata Me sangra sem pena, aos poucos me mata Não vê que eu sou o espelho de Deus Eu sou a natureza, indefesa, não me traste assim Eu sou a águia, a baleia e o angelim Somos irmãos na terra, pedra, bicho Planta gente em mim Pra que essa vida viva cuida bem de mim Eu sou o sol das manhãs sobre minhas campinas O frio das neves, as claras colinas Os pássaros livres, a sombra que resta Eu sou o bicho do mato, a flor pantaneira Eu sou a savana, a serpente, a palmeira O cheiro do verde que vem da floresta Sou o cavaleiro do mundo, eu sou a bolhada Eu sou o estradeiro e o pó da estrada Sou crença nos olhos dos homens ateus Quem me devasta, me fere, me caça, me extingue Me arranca as raízes, não deixa que eu finge Não pode se ver no espelho de Deus Eu sou a natureza, indefesa, não me traste assim Eu sou a águia, a baleia e o angelim Somos irmãos da terra, pedra, bicho Planta gente em mim Pra que essa vida viva cuida bem de mim Eu sou a natureza, indefesa, indefesa, não me traste assim Eu sou a águia, a baleia e o angelim Somos irmãos da terra, pedra, bicho Planta gente em mim Pra que essa vida viva cuida bem de mim Eu sou a natureza, indefesa, não me traste assim Pra que essa vida viva cuida bem de mim Música